Pessoal, eu estou aqui com o CEO, com o manager, com o cara, com o Alex, presidente da São Paulo UFF. Alex, parabéns pelo evento, tá bom? Muito obrigado e eu fico muito feliz com a presença de todos esses atletas, de o público em geral, a presença de vocês no canal da São Paulo UFF, aqui conosco, todo mundo é uma família, a gente está crescendo cada vez mais. Cara, eu simplesmente só tenho a agradecer e todas essas palavras eu só falo uma coisa que eu sou realmente, eu sou um cara que ama muito o esporte, é só essa palavra. Alex, eu quero falar dois pontos aqui rápidos, que eu sei que está acontecendo todo evento. Eu falei com o pessoal da To Go Bag, com o pessoal da Protam, para as empresas participarem hoje de um campeonato tem que ter valor, ele tem que ver algo diferente. O Marcos da Protam me disse assim, Denis, é diferenciado. Desde o backstage no palco, premiação, ele usou esse termo, Denis, eu não vou falar e nem preciso citar eventos, mas o que eu posso dizer, o Alex faz um trabalho incrível, ele foi o primeiro. O pessoal da To Go Bag, Denis, o trabalho é incrível. O quanto o atleta também é valorizado. Dois outros pontos, falei com dois atletas, uma que já subiu ao palco, que é a Vanessa, e o Lucão, que vai subir daqui a pouco, os dois estão sozinhos, ninguém veio com eles. Estão bem tratados, estão muito bem tratados e cuidados. Porque é assim, quando eu competi não tinha isso, então eu fiquei muito largado nos backstage. Isso eu não quero para nenhum atleta. Mas além de tudo isso, a emoção no olho dos atletas, ele fala, Denis, eu venho porque eu amo isso. E esse campeonato me proporciona algo incrível, que é me sentir um atleta do bodybuilder. Parabéns. Deixa uma mensagem para o rapaz que pensa, que sonha, que quer ser atleta. Cara, você sonha, que quer ser atleta, não sonhe, venha realizar. Por isso que a São Paulo está aqui, ela está aqui para realizar o seu sonho. Aqui, para mim, é um sonho estar aqui, podendo fazer todo esse evento. Mas eu tenho certeza que eu não estou achando que eu sou o melhor. Não, o melhor quem está aqui é você, atleta, que é estrela. Então a estrela tem que ser muito bem tratada. Então vem aqui e confira na São Paulo FF. É isso aí, pessoal. Estou falando com o Alex. O cara que, além de sonhar tudo isso, é como ele falou agora para você. Vem e realiza. Ele realizou. Parabéns, Alex, novamente pelo campeonato. Olha, o bacana de tudo. Cada patrocinador está feliz. Quando o patrocinador está feliz, significa que o próximo campeonato ele está com você. Tá bom? Alex, sucesso para você. Valeu. Valeu. Pessoal, voltando aqui da São Paulo FF, eu estou falando com a Daniele, tá bom? É Daniele, gente. A Daniele faz parte da Gaviões. Daniele, primeiro eu quero agradecer você por fazer parte da São Paulo FF. E eu quero que você fale um pouquinho o quanto é importante esse evento para a Academia da Gaviões. Bom, eu que agradeço, né? E a Academia da Gaviões é a academia dos bodybuilds, né? A maioria de todos os atletas que estão aqui são atletas que já treinam há anos. Então, assim, não tem como não participar desse evento. Por conta de gestões, antes não tivemos essa participação, mas agora, como eu assumi, geralmente todos os campeonatos a gente vai estar. Então, sempre os atletas daqui vão ter permutas. Então, a gente é desse meio, né? Faz parte da Gaviões. E até uma questão, eu lembro que lá no começo, quando a São Paulo FF estava desenvolvendo um trabalho com o Alex, ele fez um treinão, né? Dentro da Gaviões. O treino beneficente é um evento da Gaviões junto com o Alex. Então, vai acontecer esse ano, acontece todo ano na Academia Gaviões. Então, tipo assim, são coisas boas que só geram benefício para os atletas, para, sei lá, para as comunidades, enfim. Porque você acaba fazendo a questão do social, né, Daniela? Tem muitas pessoas que às vezes moram ao redor da própria academia, instituições, seja um asilo, uma casa de repouso. Então, quando você arrecada o alimento, você acaba beneficiando algum, alguma, ou creche que é da região. E eu vi que foi um trabalho muito bem feito na época. No Graá, que a gente já fez também. Então, assim, a gente não pensa só em fins lucrativos. A gente tem um nome. São 45 anos no mercado. Então, é assim, é uma longa data que a gente quer permanecer. Agora está tendo franquia. Esse ano a gente está abrindo mais três novas academias. E estamos tentando expandir para o interior e para o Brasil todo. Tem agora uma que talvez na Bahia vai ser aberta. Já tem data para inaugurar ela? A da Bahia a gente ainda está conversando. Por enquanto, certeza, em dois meses vai abrir mais três unidades. Daniela, se você puder, passa as redes sociais da Academia Gaviões. Porque eu sei que, dependendo do atleta, se o atleta tem uma dificuldade, alguma coisa do tipo, vocês conseguem, de repente, uma negociação até melhor para eles, né? A gente sempre está buscando entrar, assim, ou no bolso do atleta ou permuta com o atleta. A gente usa, por exemplo, atletas que estão começando agora. Tem aquele seu índice um pouco bombado. A gente traz como permuta também para a academia. Então, quem tiver interesse, pode entrar, arroba Academia Gaviões. É um Instagram só, né? É, Academia Gaviões. Só isso. Pode mandar mensagem, gente. Tem um pessoal do marketing que responde na hora. Então, assim, é fantástico. Eu sou suspeita para falar, né? Eu quero aproveitar, Daniela, em nome da São Paulo UFF, agradecer toda a estrutura que a Gaviões proporciona também. Porque, assim, a São Paulo UFF acontece porque tem empresas que acreditam. Quero parabenizar vocês. Ó, você que está do outro lado, entra aí no Instagram da Academia Gaviões. Academia Gaviões, isso. Manda um direct lá, tem interesse em treinar. Estou um pouco apertado. Chama o pessoal, negocia com ele. Você que é atleta. São Paulo UFF, fechadaço com o pessoal da Academia Gaviões. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.